Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Braz, às 9. Com Domingo do Retorno. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Domingo do Retorno. Você parou? Volta. Em nome de Jesus. Não importa mais o motivo. Não importa. Essa é a verdade. Seja lá o que for que te fez parar, está na hora de você ouvir a palavra de Deus e voltar a caminhar. Andar com Ele. Buscar a face dEle. Eu tenho falado do filho pródigo. Ele estava tão bem na casa do pai. Estava tão abençoado. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele era cuidado, era zelado. Tinha do bom e do melhor. Mas, infelizmente, como diz a Bíblia, como diz a palavra, que a alma farta pisa o mel. Mas, para o faminto, até o amargo é doce. Quando uma pessoa está desesperada, está aflita, até o amargo é doce. Isso aconteceu com ele. Quando ele estava na casa do pai, ele estava com a alma farta. Então, ele pisou o mel. Ele desprezou. Ele queria liberdade. E liberdade. E saiu em busca dessa ilusão. De que ele ia encontrar fora da casa do pai. Fora do lugar que ele devia estar. Aquilo que ele queria. Que ele procurava. Ele encontrou. Muita dor, muito sofrimento, muita humilhação. Muita fome. Muita fome, muita escassez. Ele não sofreu só privações, não. Ele chegou a um ponto de passar fome. Como diz a Bíblia, para o faminto, até o amargo é doce. Ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Porque quando ele perdeu tudo e aquela decisão... Sabe quando a pessoa toma uma decisão errada e ela vai insistindo nela? Insistindo, insistindo, insistindo. E as coisas vão piorando. Vão piorando, piorando, piorando. E nada é tão ruim que não possa piorar. E piorou mesmo. De tal maneira que ele teve que arrumar um emprego de tratador de porcos. O patrão não estava nem aí. Não deu nada para ele comer. Ele morrendo de fome. O desespero foi tão grande que ele desejou comer a comida dos porcos. Foi quando... Aquele foi ao fundo de poço dele. E aí ele caiu em si. A Bíblia diz, caindo em si. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá, nenhum dos empregados dele tem falta de alguma coisa. Eles têm comida de sobra. Eu estou aqui passando fome. E a Bíblia diz que quando ele tomou aquela decisão, e voltou, e o pai o viu, a felicidade foi tão grande. Fez uma festa. Comemoraram. E é o que vai acontecer. O céu vai fazer uma festa com a sua volta. Nós, o Ministério Mudança de Vida, vamos festejar o seu retorno. Porque você é importante para nós. Você é importante para Deus, você é importante para nós. Se você já esteve entre nós, volta. Se você, por algum motivo que não importa, mas saiu, volta. Deus está dizendo volta. Ele vai te abençoar. Você pode ter começado esse ano tão mal, mas você vai terminar vivendo coisas novas. Deus vai te restaurar. Deus vai te restituir. Deus vai te honrar. Eu sei que esse primeiro passo é difícil demais. Mas vença essa dificuldade. Seja orgulho, vergonha, opiniões, julgamentos. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça que vai ter gente que vai te criticar, que vai falar isso e aquilo. Não deixa o diabo, não deixa o diabo confundir sua cabeça. Você só tem uma vida. E não deixa ninguém te medir pelo seu passado. Tem um bando de hipócritas por aí. Que, na verdade, vestiu uma roupa de santidade, mas lá dentro é podridão pura. Entendeu? Aqui, esses mesmos que viviam perseguindo Jesus, que eram mestres, sacerdotes da lei, que a vida era criticar o Senhor. Ora chamava ele de demônio, ora de cumilão, de beberrão. Que lutaram para pegá-lo, para matá-lo. Esse tipo de gente está aí por toda parte. Cuida da sua vida. A salvação é individual. Você tem que olhar e ver o sofrimento que está na sua vida. As dores que você tem vivido. E tomar decisão em cima da sua vida. Entendeu? Para de se importar com isso ou com aquilo. Olha para você. Em nome de Jesus. Talvez, você dá tanta importância para pessoas, para opiniões de algumas pessoas, de gente que, na verdade, nem opinião tem. Gente que não sabe cuidar nem da própria vida. Gente que é galho seco. Gente que adora palpitar na vida do outro, mas na própria vida não sabe fazer escolhas na própria vida. Não sabe conduzir a própria vida. Então, ouça o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem, sim, pessoas que a opinião deve pesar, porque são pessoas sensatas. Mas tem gente que não tem nada de sensato. Nada. Não serve de exemplo. Entendeu? Então, ouça a voz do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. E tema a Deus. Se volte para Ele. Para tudo. E venha. Porque o céu vai fazer uma festa com a sua volta. E nós do ministério também. Deus quer você de volta. E nós do ministério mudança de vida também. Em nome de Jesus. Amanhã. Domingo. Domingo do retorno. Em todos os templos do ministério mudança de vida. E nós vamos viver um dia de festa. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Deuteronômio 5. No versículo 29. Olha o que Deus falou. Olha que coisa maravilhosa. Quem dera. Eles tivessem sempre no coração essa disposição. Para temer-me. E para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim. Tudo iria bem com eles. E com seus descendentes para sempre. Ah. Olha que. Quem dera. Eles tivessem sempre essa disposição. Essa disposição. Para temer-me. Para me obedecer. Porque tudo iria bem para eles. E para os seus. Quando uma pessoa tem disposição. Está disposto. A pagar o preço. Para agradar a Deus. Para obedecer a Deus. Deus tem compromisso com ela. Porque ela tem compromisso com ele. Quando uma pessoa se compromete com Deus. Deus se compromete com ela. Essa palavra é verdadeira. Tudo vai bem para ela. Para sua família. Para os seus. Isso é verdade. Nós podemos enfrentar muitas guerras e lutas. Mas quando nós estamos no caminho certo. Fazendo a coisa certa. Fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Dispostos a obedecê-lo. Independente da dificuldade. Das situações. Nós somos muito abençoados. Quem dera. Quem dera. Eles tivessem sempre o coração disposto. Para temer-me. Para obedecer. Aos meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles. E com seus descendentes para sempre. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Você quer que a sua vida caminhe em vitória? Esteja disposto. Disposta a agradar a Deus. A obedecer a Deus. A temer a Deus. Tenha disposição. Faça o que for preciso. E se submeta a Deus. No que for necessário. Nós somos muito bem recompensados. Quando nós agradamos a Deus. Quando nós tememos a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus. Deus nos abençoa. Tudo vai bem. Nós podemos enfrentar guerras. Mas nós vencemos. Situações vêm e vão. E nós estamos sempre vencendo. Você se torna sempre mais que vencedor. Porque você. Está temendo. Obedecendo. A Deus. Quem der, ele estivesse em disposição. Eu creio que é isso que Deus está falando com você. Vamos, esteja disposto. Tenha disposição. Em temer o Senhor. Em obedecer o Senhor. Em fazer aquilo que ele tem falado. Para você fazer. E você vai ver como as coisas vão caminhar bem na sua vida. O que você precisa. É só Deus. Deus é que pode te dar. A paz que você busca. A realização. O que você busca. O que você busca. O mundo não tem. É Deus. Deus tem para te dar. Deixa-se entrar no seu entendimento. Talvez você venha buscando. Felicidade. Paz. Realização. Onde. Onde. Você não vai encontrar. É só ilusão. É engano. Você está se enganando. O diabo tem te enganado. O diabo vem enganando você. Você precisa ter disposição. Vamos. Deus quer que você. Realmente tenha disposição. Em temê-lo. Em obedecer a sua palavra. Os seus mandamentos. E tudo vai caminhar muito bem. Tudo vai caminhar muito bem na sua vida. Deus quer que a sua vida seja abençoada. Você quer paz. Você encontra no Senhor. Você quer realização. É buscando a Deus. Você quer ser feliz na sua vida sentimental. É buscando a Deus. É pagando o preço em Deus. Você quer ser feliz. Você quer ser realizado. Realizada. É buscando em Deus. Pagando o preço em Deus. Todas as pessoas que esperam por Deus. Todas as pessoas que param. E passam a temer a Deus. Obedecer a Deus. Constrói uma vida bem sucedida. Abençoada. Porque. Constrói uma vida na rocha. Então tudo permanece. As coisas vêm e ficam. São estabelecidas. O que você precisa. O mundo não tem para te dar. Não viva de ilusão. Não se iluda. Ei. Talvez você vê todo mundo fazendo. E querendo mostrar. Mostrando que está tudo bem. Não tem como. Ninguém está bem longe de Deus. É impossível uma pessoa ficar bem. Sem Deus. Deus é que faz a diferença. Quando uma pessoa realmente se submete a Deus. A vida dela é diferente. Quando a gente paga um preço em Deus. O resultado é diferente. Talvez o mundo venha. O mundo vende essa imagem. De que você deve viver o momento. Que você vai. Faz. E que se dane o resto. E não sei o que. Não é assim não. As consequências são graves. Tem gente hoje destruída. Porque passou a vida vivendo um momento. Tomando decisões e atitudes inconsequentes. Se aventurando na carne. Indo no curso da maioria. Estão arrebentadas. Em nome de Jesus. Paga o preço em Deus. Esteja disposto. Disposta. A esperar por Deus. Agradar a Deus. Construa uma vida na rocha. E você pode ter certeza. Pode vir a tempestade que for. Sua casa não vai ruir. Você vai prevalecer. Você vai permanecer. Ninguém vai poder te derrubar. Quando você vê uma pessoa. Que está sempre vencendo. É pancada de lá. É uma batalha. É isso e aquilo. Mas ela sempre vence. É porque ela está obedecendo a Deus. Porque ela decidiu se submeter a Deus. E quando uma pessoa está disposta a pagar o preço em Deus. Ela é sempre honrada. Ela é sempre abençoada. Ela é sempre abençoada. Pode vir o que vier. Aconteça o que for. Ela sempre sai por cima. Sempre. Por quê? Porque ela está agradando o Deus vivo. E quando uma pessoa agrada a Deus. Quando Deus se agrada dela. Ela é abençoada em tudo. Isso é bíblico. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Talvez a sua vida é agradar o fulano, o cicrano. Você luta para agradar pessoas. Para agradar o mundo. Para agradar. Para ser aceito. E a sua vida está andando. Não. Lute para agradar a Deus. E Deus vai te promover. E pessoas vão te amar. Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Em nome de Jesus. Agrade a Deus. Para de buscar a saída mais fácil. Para de viver a vida em função de agradar pessoas. Quando você deveria estar agradando a Deus. Porque só Deus pode mudar a sua vida. Pode preencher seu coração. Pode te dar estrutura. O que você precisa. Você vai encontrar em Deus. Talvez você já rodou. E não encontrou o que você quer. O que você busca. Porque só Deus. Tem para te dar. Busca a Deus. Tenha disposição em agradar a Deus. Agrada a Deus. Agrada a Deus. Se você agradar o Senhor. Ele vai te honrar grandemente. Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Ele vai dar o fim que você espera. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Ele vai te realizar. Escuta o que eu estou dizendo. Agrade a Deus. E Deus vai dar a você o que você até hoje buscou, buscou, buscou e não encontrou. Mas agora você vai encontrar. Buscando a Deus. Agradando a Deus. Você vai encontrar. E o que Deus faz é sempre infinitamente mais. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Renata? A gente estava no propósito do jejum. A gente só ia em casa, trocava de roupa e voltava. Ficava o dia inteiro na igreja. Passava o dia. Tá, aí o dia que o senhor pediu, deu o olhinho. Falou, passa hoje fora, hoje aqui. Aí passamos no fórum. Do jeito que saímos daqui da igreja, passamos no fórum. Vocês tinham uma causa na justiça que precisava de uma definição. Cinco anos. Cinco anos. Entra ano, sai ano, nada se define. E agora vocês vêm entrando no jejum. No jejum sempre o primeiro, o jejum da manutenção dos projetos de conquista. E vocês vêm entrando e permanecendo. Só vai em casa e volta, clamando, buscando essa resposta. O dia inteiro. Aí passamos no fórum. Do jeito que saímos daqui. Passamos o Gil, bispo. Um mês depois, chegou. Definiu. Definiu. Aí, passando isso, eu fui na minha área profissional. Não estava bem. Fui humilhada no emprego. Saí. Com um mês de emprego, estou lá. Funcionário normal. Fui chamado pelo patrão. Sou encarregada. Com um mês de firma. Um mês? Um mês. Não é uma honra? Não é uma glória? Eu nunca imaginava. Imagino. Nunca. Quer dizer? Deus te exaltando em tudo. Te honrando em tudo. É? Creio que vem mais. Esse é só o começo. É só o começo. É ano de viver coisas novas em Deus. Já está vivendo coisas novas? Já. Se faz cinco anos que você está esperando essa causa na justiça, já foi definida agora, já está vivendo coisas novas? Já. Já. Profissionalmente, já entrou e sendo honrada. Eu vinha pedindo no meu propósito. Eu vinha pedindo no meu propósito um emprego digno. Não pedia nada. A única coisa que eu queria era um emprego digno. Olha que emprego. Não pedia cargo, não pedia nada. Hoje, eu sou encarregada. É meu setor com isso de 15 pessoas. Olha. É uma honra. É uma honra. Já é cabeça lá. Nossa. Um mês. Um mês. Abençoado. Abençoado. Feliz. Nossa. O Ministério Mudança de Vida convida você que um dia esteve em nosso meio ou nunca veio até a igreja e que precisa de ajuda a estar conosco no domingo, dia 18 de maio, para participar do Domingo do Retorno. Se por diversos motivos você se descuidou, desanimou e desistiu, está longe dos caminhos de Deus, volte à casa do Pai. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu Pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu Pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, o Senhor ama você. Ele está lhe chamando. Nós, do Ministério Mudança de Vida, estamos de braços abertos, esperando por você. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que já buscou saída em tantos lugares, de tantas maneiras, e luta para estar bem, para se realizar, para agradar alguém, para ter isso, para ter aquilo, para atingir isso, atingir aquilo. Mas ela luta na carne, na força do braço. Ela luta com as mesmas armas que o mundo, ela usa as mesmas armas do mundo. Ela vai no curso da maioria, ela segue as opiniões do mundo, as tendências, os exemplos. E o Senhor está dizendo, chega, me agrade, tenha disposição em me agradar, tema a minha palavra, decida temer a mim. E tudo vai bem, tudo vai caminhar bem na sua vida. Tudo vai passar a andar, caminhar, muito bem na sua vida. O Senhor está prometendo a ela uma mudança. Ela vai encontrar o que até hoje ela não encontrou, talvez ela busca. Na noite, nos vícios, em relacionamentos, em amizades, e ela busca de tantas maneiras. Ela busca através da porta larga, ela quer o caminho mais fácil, ela não quer sacrifício, ela não quer pagar o preço. E o sofrimento está aumentando. Ela sempre busca a saída mais fácil. E pessoas que só fazem o que é fácil, permanecem fracas. Pai, por que muitos buscam a porta larga? Porque ela não tem pressão. Só que por um lado, ela não sofre essa pressão, que ela tanto foge, que ela não quer, mas ela está sofrendo dores absurdas, sofrimento e perdas. Ela tem vivido enganada. Pai, que essa palavra entre no entendimento dela, e que ela, a partir de hoje, esteja disposta, tenha disposição a te buscar, em temer o Senhor, em te agradar. Porque o que não tem caminhado, vai passar a caminhar. As coisas vão mudar. O que ela precisa, o Senhor tem, para dar a ela. E o Senhor é que vai dar. Abençoa, meu Deus, cada vida com esse entendimento. Lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Dá vitória, muda a vida de cada pessoa. Eu peço que o Senhor visite a cada uma agora. E que vidas sejam transformadas. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determinam vitórias, definições, restaurações, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Tenham com abundância, com fartura, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras nele, Pai. Essa é uma boa terra. E eu creio que essa atitude de fé realmente vai levar essa pessoa a desfrutar das suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, Senhor amado. Que essa palavra possa estar mudando vidas, corações e decisões estejam sendo tomadas. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777-Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar amanhã, graças a Deus, com o Domingo do Retorno. Volta. Essa... Esse convite o Senhor tem feito. Domingo do Retorno em todos os nossos tempos. E nós vamos esperar por você. Deus está buscando por você. Deus está chamando por você. Esteja entre nós. Venha. O céu vai fazer uma festa com desafio. E nós também. Vamos festejar a sua volta. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Ministério Mudança de Vida convida você que um dia esteve em nosso meio. Ou nunca veio até a igreja. E que precisa de ajuda a estar conosco no domingo, dia 18 de maio. Para participar do Domingo do Retorno. Se por diversos motivos você se descuidou, desanimou e desistiu, está longe dos caminhos de Deus. Volte à casa do Pai. E caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti. O Senhor ama você. Ele está lhe chamando. Nós, do Ministério Mudança de Vida, estamos de braços abertos, esperando por você. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos, são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. A Cidade de Vida pregar o Evangelho.